107. Quem terminou a 107? A Dassa fez a 107? Faz assim ou assim? Assim, ó. Isaac terminou a 107? Beca terminou a 107? Agora, segunda-feira, nós já vamos ter um quadrinho. Pode ir fazendo. Na segunda-feira, nós já vamos ter um quadrinho. A mãe do João Pedro impressou um quadrinho dele, da Laís, lá. E aí, eu vou poder fazer a correção. Hoje de manhã, eu tentei fazer a correção sem o quadro. Ficou bem complicado. Eu acho que as crianças ficaram mais confusas. Porque daí eu tive que fazer a conta. Não pude colocar número embaixo de número, né? Que eu vou mostrar. Vou compartilhar a tela pra vocês darem uma olhada como é que fica essa correção. Eu não consigo fazer a conta ficar, por exemplo, deixa eu ver aqui. A primeira lá, que é a letra A. O número 1, da 1740. Aí, eu preciso colocar o número embaixo de número, né? 1650. Aí, eu preciso colocar uma linha aqui na conta. Certo? Certo. Aí, eu preciso colocar um sinal demais. Não existe esse sinal pra eu colocar aqui. Aqui, eu tenho que colocar um sinalzinho. Não tem. E aqui, eu teria que fazer a continha. as respostas. As respostas. Tudo bem. Zero mais zero. Zero. Quatro mais cinco. Nove. Está vendo como que ela sai do lugar? Dá pra ver que sai do lugar os números? e aí, vai ficar confuso. Eu acho que vai ficar, vocês vão ficar muito confusos. Sete mais seis. Tá. Doze. Viu como que ele sai do lugar? Ele não fica no lugar. Aí, eu tenho que subir o número 1 aqui. Olha lá, ó. É impossível fazer correção de continho aqui. Então, assim, eu vou ter que fazer e vocês vão ter que, vocês vão fazer a armada aí. Né? Que é igual, tá aqui no exemplo. Vocês vão fazer todas igual o exemplo. Eu vou fazer a correção assim, porque não tem como fazer aqui no aplicativo de outra forma, tá? Fala, Radassa. É caderno ou apostila? Apostila. Ah, tá. É que você fez o C que eu pensei que era caderno. Não, vou fazer correção. 350 dívidas e cada uma quantos dívidas são os dívidas? Tô com sua louça. Vai beber água? Fala, Isaac. Consegue me ouvir? Fala de novo. Consegue me ouvir? Bem baixinho. Tá. Se você colocar um fone de ouvido, eu acho que fica melhor. Fala, Paula. Sabe o que você faz quando você tá com soluço? Você bebe água, tampa o nariz e bebe três vezes assim. Aí sai. Vamos ver agora. Lá na página 106 tem um itenzinho que pergunta. Portanto, o preço a prazo do contrabaixo é R$ 1.740. Qual é o preço da bateria a prazo? o preço? O preço da bateria a prazo é de... Olha que quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que colocar o R cifrão, que é o símbolo do nosso dinheiro. Qual que é a moeda brasileira? Winner. Qual que é a moeda do Brasil? Como que é o nome do dinheiro? R$ 1.740. Isso mesmo. Vocês sabiam que já teve outros nomes? Sim. Alguém lembra algum? Conhece algum? Eu acho que sim. Qual? Cruzeiro. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo. Ih, o povo fez uma lambança nesse dinheiro. Fala, Brian. Ai, vocês cada dia estão com o nome, né? Vamos dar o meu também. Professora. Está baixinho o seu, Brian. Aumenta aí, Brian. Escreve, então. Um, considerando a situação da página anterior, se Sueli optar por comprar o contrabaixo à vista, quantos reais ela vai economizar? Eu já sei quanto ele custa, né? lá na outra página, 1650. Essas continhas que tem aí, número 1, 2 e número 3, é a continha de quanto ele custa a prazo. Então, é só fazer uma continha de menos. Menos. Vocês vão fazer armada, hein? E aí e aí e aí e aí Fala, Paulo Eu já fiz a página 106 e 107 Tá bom, então agora faz a correção Tá Fala, Isaac Não dá pra te ouvir, Isaac Vamos efetuar as multiplicações Gente, aqui eu tô preocupada Com a correção, porque eu não vou conseguir Fazer continha armada Vocês vão ter que fazer ela Armada igual tá aqui em cima No terceiro, nesse exemplo aqui E eu vou ter que fazer ela Deitada Mas vamos lá Vamos se virar com o que a gente tem Porque Tchau Tchau Obrigada. 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 Em uma biblioteca, há 26 estantes com 358 livros em cada uma. Quantos livros há nessa biblioteca? Eu tenho que fazer uma conta de vezes, né? 328 vezes 26. 328 vezes 26. 328 vezes 26. 338 vezes 26. 338 vezes 26. 338 vezes 26. 34. 34. 4. De acordo com... Observe como Haroldo calculou o resultado aproximado, não é o resultado exato, é aproximado de 11 vezes 49. Arredondo o 11 para 10. A dezena mais próxima é 10. Porque a próxima dezena é 20. Então, a dezena mais próxima do 11 é 10. E 49 é 50. E 49 é 50. E efetua o 10 vezes 50, que é igual a 500. Então, a dezena mais próxima. Então, vamos arredondar. Então, vamos arredondar. 11 vezes 37. Eu vou arredondar o 11, que é a dezena mais próxima. Eu vou arredondar para 10. 21 vezes 37. Vezes 37. 37 está mais perto do 40 ou do 30? Do 40. Então, eu vou para o 40. B. 21 vezes 76. Eu vou arredondar. Eu vou arredondar o 21 para a dezena mais próxima. O 21 está mais próximo do 20 ou do 30? Do 20. Então, eu vou fazer 20 vezes 76. Está mais próximo do 80 ou do 70? Do 80, né? A dezena mais próxima. Meu resultado vai ser uma continha de multiplicação que é terminada em 10, 100 e 1.000. Que no caso aí vai dar 1.600. Letra C. 29 vezes 274. Eu vou arredondar o meu 29 para a dezena mais próxima. Ele está mais próximo do 30 ou ele está mais próximo do 20? Da 2 ou da 4, Wiener? No 4? Tá. Olha só. No número 4, ele está pedindo para eu arredondar o número. Lembra que nós falamos sobre arredondamento? Arredondamento não é o número exato. É o número aproximado. Tá? É o número mais próximo. Meu negócio está esquisito aqui. Então, por exemplo, eu tenho 11. 11 vezes o 37. Eu tenho que arredondar o 11 para a dezena mais próxima e o 37 para a dezena mais próxima. Qual é a dezena mais próxima do 11? O 10 ou o 20? O 10. E do 37, o 40 ou o 30? O 40. Você entendeu, Wiener? Então, eu vou ter que sempre arredondar para o mais próximo. Por exemplo, se eu tivesse aqui, eu quisesse arredondar o 30, fosse 34 em vez de 37. Qual seria a dezena mais próxima? O 30 ou o 40? O Wiener, olha só. 40. Não, Wiener. Se eu tenho 34 e eu quero arredondar para a dezena mais próxima do 34, é 30 ou 40? 30. Isso. Muito bem. Isso mesmo. Certinho. Então, vamos lá. Eu quero arredondar o 58 para a dezena mais próxima. Né? Vai ser, no caso, o 60. Aqui não é 29, aqui é 30. Tô dormindo. E aqui é 270, porque é a dezena mais próxima. Na D. O 58, a dezena mais próxima vai ser o 60. E o 114, a dezena mais próxima vai ser o 110. E vai dar 6.600. Quem tiver calculadora perto aí e quiser conferir na calculadora, pode conferir enquanto os colegas já fazem a correção. Boa água, come gelo. Fala, Paula. Pode ser nesse celular aqui mesmo que eu tô usando? Pode. É. Tá. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui embaixo já tem outras páginas para fazer. Fala, Paulo. Eu vi a calculadora e estava tudo certo. Tá, então pode ir lá para as outras páginas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado. 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 A Pro Rosa está falando que eu entrei na aula dela? Hoje não tem aula dela. Obrigado. Obrigado. A próxima aula do professor Giovanni. Mas eu tô com saudade de você. Eu tô com muita saudade de você. Radaça. A Amanda? Fala, Radacinha. Quantos minutos que falta pra papá? Ai, eu tô com tanta saudade dessas perguntas. Pronto. E quantas horas são? Quantos minutos faltam pra acabar? Que hora que eu recrê? Já acabou o recrê? É pra copiar? É pra corrigir? É pra... Não tô... Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Quatro minutos. Né, Isaac? Pode falar, Isaac. Liga seu áudio. Tá desligado o seu áudio. Não consigo te ouvir. Você tá no computador? Pode, Brian. Né, o Iner? Ai, o Iner. Fala, Paulo. Que horas que você vai começar a outra aula? Que horas você vai mandar a outra? A hora que o professor Giovanni mandar pra mim, eu já mando pra vocês. Ah, tá. Tem uma música que nem a da igreja, mas ela me representa nesse momento. Ela fala assim... Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim que tem você. Eu não resisto longe de você. Eu não resisto longe de você. E a senhora é o meu pior castigo. Tô louca pra te ver. Tô louca pra te ver. Mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Tô com saudade, gente. Olha. Tá difícil. Depois da aula do Giovanni, acabou. Ê, o Iner, hein? Hoje você vai pra sua mãe? Então, hoje vai comer coisa que não é light. Sua mãe toma Coca-Cola, Winner? E a Gleice? Oh, e a Evelyn? Não. Nunca? Nunca. E seu pai? Meu pai também, não. Nossa, mas ontem você tava estiloso, hein? Com aquela roupa igual ao seu pai. Fazia tempo que vocês não tiravam essas fotinhas, né? É. Tava super estiloso, eu gostei. Então, o Winner vai passar o final de semana com a mamãe. E a Rebeca vai passar o final de semana aonde? Tá aqui na minha mãe. E o Dani? Vai comer comidinha de mamãe, hein? É bom, né? Eu comi comidinha de mamãe hoje. Pior que eu ganhei de mamãe hoje. Nem abri, hein? É que a minha mãe vai pra chácara amanhã de novo. Daí vai ficar lá não sei quanto tempo. Daí eu não consigo. A gente fica muito tempo nem se ver. Aí eu fiquei com ela. ontem, anteontem, hoje. Mas ela fica brava porque a gente sai e não usa máscara. Ela fala que a gente vai trazer o corona pra dentro de casa. Depois da aula do professor Giovanni, acabou a aula. É a última aula, tá? Até amanhã é coisa nenhuma. Até segunda. E até amanhã eu não quero ver vocês. Vamos abrir uma sala amanhã? Vamos, Rebeca? Vamos, Rebeca? Vamos, gente? Não, 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 não. Estou abrindo a aula. Esse que eu ia ser.